Então é isso seus desmaiados, como é que estamos, tudo nice, tudo o que se lá em casa, ou seja, já estavam com saudades do tema da semana, porque eu não tenho feito por dois fatores, um deles, achei que o feedback tinha caído bastante e acho que está insistindo numa coisa que não estava a resultar, estava a resultar, mas não como era de antes, e então quis parar duas semanitas com isso para voltar outra vez, mas a segunda questão é que eu também não tenha tido muito tempo para isso, mas vou fazer, estou a fazer esta semana outra vez, e se vocês quiserem novamente o tema da semana, deixem nos comentários e a gente volta outra vez a isso, e o tema da semana que eu vou falar, é o que eu tenho recebido mensagens, eu tenho recebido muitas mensagens vossas, e desde já quero agradecer o vosso apoio, que tem sido sempre espetacular, se não vêm gambiar, vocês, aí pá, enganei-me outra vez, andamos aqui a volta rotunda, oh, nome do carácio, pá, o vosso apoio tem sido, pá, tem sido top, 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 por isso, nada a apontar, e eu também tenho recebido muitas mensagens para eu falar sobre a situação dos combustíveis, principalmente do preço dos combustíveis, então eu vou falar, pá, o que é que vem à minha cabeça, e como sempre, e o que é que eu acho disto, pá, eu acho que o preço dos combustíveis estão uma roubalheira, e vocês sabem perfeitamente, não se admite, não se admite, num país que o ordenado mínimo nem chega a 600 euros, pá, ter o preço dos combustíveis que a gente tem, portanto, pá, eu acho que é uma autêntica roubalheira, mas, a culpa disto é nossa, a culpa disto é nossa, e eu vou-vos tentar explicar porquê, nós, simplesmente, aceitamos o que eles querem, e não fazemos rigorosamente nada, onde é que anda aquele espírito da malta, como, por exemplo, lembra-se aos tempos atrás, pá, a malta mais nova se calhar não se vai lembrar, mas a malta, por exemplo, da minha geração, vai-se lembrar perfeitamente, quando lá em baixo, em Lisboa, lembraram-se de aumentar o preço das portagens, na 25 de Abril, a malta fechou aquilo, e parou aquilo tudo, andámos lá o cacete, e aí, fizemos-nos ouvir a nossa indignação, entendem? Hoje, os preços dos combustíveis a aumentar, sempre, 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 e a gente está se borrifando para aquilo, pá, começou a passar pelas redes sociais, ai, eu recebi imensas, imensas mensagens, ah, vamos jazerir, não vamos abastecer no dia X, isso é uma palhaçada, malta, opá, peço desculpa, para quem não concordar comigo, não quer dizer que eu tenha razão, mas eu acho que é uma autêntica palhaçada, porquê? Se tu não abasteceres hoje, e abasteceres amanhã, para as grandes economias, isso é irrelevante, é irrelevante, porque tu poupas hoje, amanhã vais ter que meter o dobro, portanto, não fazia muito sentido aderir a um protesto, que não cabe na cabeça de ninguém, que não vai resolver rigorosamente nada, entendem? Não vai resolver rigorosamente nada, tanto é que não resolveu, eles estão-se a borrifar, o que é que lhes devia afetar da gente não abastecer um dia? Não abasteces hoje, vais abastecer amanhã, e para não abasteceres, ah, 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 hoje, já abasteces ontem e puseste um pouco mais, portanto, isso não ia dar em nada, malta, não ia dar em nada, por exemplo, a malta, aqui do Porto, uma maltazita, que fez, lembrou-se, e muito bem, e muito bem, e muito bem, de fazer um protesto, tentar parar o trânsito, ou abrandar o trânsito, para a malta daqui do Porto, conhece ali na zona do Freixo, do Dragão, aquilo de manhã, é sempre complicado, e então eles tentaram-se fazer ouvir, em parar o trânsito, ou abrandar o trânsito, criar o caos no trânsito, e então fizeram isso, eu achei uma iniciativa espetacular, e nas redes sociais, toda a gente, e há Rubi, veio eu, vamos lá, e há malta, não sei o que, não sei o que mais, e depois, na realidade, apareceu meia dúzia de pingados, que basicamente foi só quem estava à frente do protesto, e apanharam uma multa de 300 paus, cada um, entendem, é sempre complicado, e eu no lugar deles, achei, eu só não consegui ir, eu só não fui, porque a minha filha nesse dia teve doente, é tipo ficar com ela, porque eu via sem dúvida nenhuma, e então como foram poucos, pá, na loucura, acho que foram para aí 4 ou 5, pá, claro que a polícia chegou lá e multou-os, agora, se a gente tivesse tudo aderido, não havia multas para ninguém, e a gente tinha realmente feito um protesto em condições, aí sim, era parar aquela merda toda, e fazer-nos ouvir, pá, foi meia dúzia de gatos pingados, claro que aquilo não deu em nada, e o que me revolta nisto tudo, é, malta, eu sou portista, não sou ferrenho, nem nada que o pareça, porque para mim, eu gosto de futebol, mas passo ao meu lado, não perco tempo com os jogos da bola, não perco tempo com essa nada, sou do Porto e pronto, gosto, mas passo ao meu lado, o Porto ganhou o campeonato, toda a gente saiu à rua, entendem, e nós, pá, porcaria da bola, um gajo vai a correr, protesto e o caraços, ou lá o presidente do Sporting, anda lá a fazer porcaria, a malta por conta da bola, protesta, faz tempo uma linha, entendem, a porcaria da seleção, pá, peço desculpa de estar a falar assim, a porcaria, não é porcaria, mas a porcaria da seleção, bem agora, para o Mundial, vocês já pensaram quanto é que eles estão a receber, lá o Marcelo, recebê-los, fez uma coisa muito bonita, na televisão, e eles todos a falar, tudo muito bonito, mas, a malta que está a passar necessidades, a malta que vive com formas de 200 paus e 100 paus, não se faz nada disso, mano, andamos aqui a ser roubados, à força toda, e viemos para as redes sociais, vamos fazer isso, não vamos agradecer, não, malta, no dia em que alguém quiser fazer uma merda em condições, malta, eu estou lá presente, eu estou lá presente, e é um setor, e é um setor, na comunidade, que para mim é dos mais importantes, entendem, há um setor, na comunidade, que, se resolver parar, eles param o país, que é a malta dos pesados, tudo que anda aqui, baseia-se tudo à volta dos pesados, são eles que transportam tudo e mais alguma coisa, eu o sei porque eu já fui motorista de pesados e sei como é que funcionam as coisas, se a gente decide parar esta porcaria, a gente para o país e acabou, para, eles conseguiram parar o Brasil, e o que é que a gente faz? Ai, não vamos abastecer a hoje, porque não sei, opa, fogo, mano, isto não pode ser, mano, revolta-me isto, revolta-me isto, e revolta-me, a passabilidade que a gente está a ter, é a gente não fazer nada, entendem, pá, é esta a opinião que eu tenho, como é que noutros países, as possibilidades, são superior a nós, entendem, e têm o combustível mais baixo, nós recebemos, de ordenado mínimo, uma miséria e temos dos preços mais absurdos, meu, são eles que nos estão a roubar à força toda e nós não fazemos nada, estamos hábitos e pacíficos a assistir a este atentado que eles nos estão a fazer, se não conseguimos ir a lado nenhum, malta, a gente tem que nos fazer ouvir, temos que nos fazer ouvir e temos que protestar, como deve ser, não é estes protestos de, 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 da treta de Facebooks, que vamos lá a algum lado e eles estão-se a borrifar para nós, estão-se a borrifar para nós, malta, se vocês quiserem que eu fale nenhum algum tema, para a próxima semana, só deixar nos comentários, qual o tema que querem que eu fale, e a gente volta a falar, certo? Um abraço, fiquem bem, e gozem a vida, malta, gozem a vida, que a vida são dos dias, um forte abraço mesmo, e obrigado pelo apoio que vocês me têm dado, porque já já andei desmotivado, já andei, pá, mas, mas, as mensagens que vocês têm me mandado têm ajudado bastante a, a eu me motivar novamente, e ter, ter ainda mais vontade de fazer vídeos. Muito obrigado.